Olá pessoal aqui do meu canal, tudo bem gente? Gente, eu vim fazer um passeio maravilhoso com vocês aqui no Cheia Géspede de São Paulo Logo cedinho pela manhã, agora são 5h40 da manhã E eu estou aqui hoje, olha, vou gravar um vídeo pra vocês Vim buscar um vaso pra uma percevaliana, mas eu não estou achando E aí, pra não perder o passeio, eu vou trazer vocês comigo pra passear, gente Vamos curtir aqui um pouco o Ceasa de São Paulo, vou mostrar um pouco pra vocês Tá, olha que pontulhos bonitos Aqui tem de tudo um pouco, gente Tem as orquídeas Olha que lindo Quanto que tá, moça? A cada uma tem o preço marcado aí na folha Na folha R$45,00 essa aqui Sem identificação, híbrido, né gente? R$50,00 Olha que linda essa aqui Olha a amarelinha, tá? Quanto essa aqui? R$50,00 Linda, olha R$50,00 Olha esse híbrido, gente Que lindo Quanto que ela tá? R$50,00 Tá na faixa de R$50,00 A R$45,00 Bom, vamos andar mais um pouquinho Tem os bonsai, ó Lindos Aqui é coisa que não acaba mais, gente Olha Plancha pra todo lado Já tá no final, né? A feira aqui começa a partir da meia-noite, gente Bastante coisas As rosas do deserto Lindo, lindo, gente Mais falhanópolis De todo tipo Oi, pessoal Voltei Dei um pau aqui no meu celular Meu celular tá lotado Bom Vamos aqui pra mais uma banca de orquídeas Aqui tem bastante vandas De todos os tipos E aqui no Ceasa, gente Deixa eu ver a faixa De preço Tá na faixa de R$50,00 De R$50,00 R$55,00 R$40,00 Olha isso, gente Que coisa mais linda Essa tá R$50,00 Não tá cara Muito bom, gente É um passeio Muito lindo Olha isso Deixa eu ver quanto aqui tá ela R$50,00 R$50,00, gente Essa é a Anguloa Anguloa? Ih, deu branco É muita coisa Olha os parques Deixa eu virar aqui pra vocês Esse parque Não posso ficar mexendo muito, gente Bom, vamos andar Porque tem muita coisa pra fazer E essa é a nossa Ceasa Peraí Suculentas Lindas Olha as vandas, gente Linda Essa tá R$180,00 Lindo, né? Aqui tem bastante Bendobrios Concídios Bastante coisa Essas mudas Essas mudas aqui Tá saindo A R$35,00 Falionópolis Catleias Sem identificação, gente Infelizmente É o risco que corremos Tá? Vamos andar aqui mais um pouco Gente, eu vou fazer um vídeo curto Porque meu celular A bateria já era Eu vim buscar o vaso E não achei o vaso ainda Temos que procurar Os rabos de macaco R$150,00 R$150,00 Os rabos de macaco Show, né? As suculentas Lindas Todo tipo Vamos lá As flores Os músicos Para decoração Folhagens As folhagens Bom, gente É isso aí Espero que vocês gostem Desse passeiozinho Aqui logo pela manhã Se gostar, gente Deixa aquele like aí Para mim Compartilha Se inscreva aqui No meu canal Vou estar sempre Fazendo novidade Para vocês As falhanópolis Quanto que está As falhanópolis Moça? Não, quanto que está A cada 30 30 reais 30 reais, gente Não está caro Não está caro Não está Passeio maravilhoso Gente E aqui é isso Agitação Total Bom, gente Vou me despedindo Aqui de vocês Porque eu vou trabalhar Espero que vocês gostem Desse movimento Aqui no Ceasa De São Paulo E é isso aí, gente Aqui a vida não para Aqui a coisa é louca Tá bom, gente? Tchau, tchau Até o próximo vídeo